Insetos gigantes, colossos minúsculos e baleias que antes eram pequenas e viviam na terra. Na história do tamanho, expectativas se invertem. Os ratos são os heróis. As formigas são as rainhas. E os seres humanos estão ficando maiores. As pessoas terão dois metros ou até dois metros e meio. O tamanho importa, hoje, em Evolução. A história da sobrevivência. Evolução. E se existisse um mundo onde os animais grandes fossem pequenos? E os animais pequenos fossem grandes. Na verdade, nós vivemos nele. Os tamanhos dos animais parecem fixos, mas ao longo do tempo evolucionário, estão sempre mudando e são cheios de surpresas. Hoje, o maior animal terrestre do mundo é o elefante africano de savana. O maior tem quatro metros de altura e pesa 11 mil quilos. As formigas que fervilham no chão são bem menores, é claro. E pesam menos de um grama. Os elefantes pesam mais que as formigas, certo? Errado. A biomassa é a soma total do peso de um grupo de animais ou plantas. O incrível é que a biomassa das formigas corresponde a 20% da biomassa de todos os outros animais terrestres. Embora cada formiga seja minúscula. De fato, as formigas dão de 10 a 1 nos elefantes. A biomassa destes é 3 milhões de toneladas. E a das formigas, 33 milhões. O tamanho muda porque é capaz de determinar o destino de um animal. Para os animais, o tamanho importa. Faz diferença em todas as interações com outros organismos. Faz diferença em como vive em seu ambiente. Afeta quanto precisam se alimentar, do que podem se alimentar e afeta quem se alimenta deles. Tudo depende do tamanho. A história do tamanho é uma série interminável de episódios de ficção científica. Insetos grandes como aves. Parentes de elefante pequenos como pôneis. A única diferença é que essas histórias são fatos científicos. Adoraria ter um mamute em casa. Os mamutes pigmeus, parentes dos elefantes, viveram nas Ilhas do Canal, na costa da Califórnia. O paleontólogo Larry Eganbrod foi o primeiro a identificar esses mamutes pequenos, mas adultos, em 1994. Recebi um telefonema do Parque Nacional das Ilhas do Canal e disseram que haviam descoberto um esqueleto grande. Queriam que eu determinasse se era um mamute. Os mamutes surgiram há cerca de 1 milhão e 800 mil anos, e algumas espécies ainda existiam 4 mil anos atrás. Os mamutes eram maiores que os elefantes modernos e mediam mais de 4 metros. Mas o que Eganbrod encontrou na ilha era estranhamente menor. No Museu do Mamute, em Hot Springs, na Cota do Sul, Eganbrod compara esses animais. Esse é um fêmur de outro mamute, o mesmo que encontramos lá. É um fêmur direito, mas pode ver que é muito pequeno. Uma fração do tamanho deste grande mamute colombiano. Um estudo do desgaste dos ossos concluiu que o animal menor não era um filhote. Mas sim um adulto plenamente desenvolvido. Depois dessa descoberta, anos de escavações revelaram que toda uma comunidade de mamutes pigmeus tinha existido na ilha. Na ilha, o tamanho médio dos mamutes é de 1,60m. Esses mamutes tinham um décimo do peso e metade do tamanho de seus parentes continentais. E ainda existiam há 20 mil anos. Por que a evolução os tornou tão pequenos? Eganbrod sabia que o ambiente desempenhou um papel. E que coisas estranhas acontecem com o tamanho de animais em ilhas. Nas ilhas de Galápagos, no Oceano Pacífico, as tartarugas podem pesar quase 320 quilos. Três vezes mais que as tartarugas do continente. A ilha de Komodo, na Indonésia, é o lar do maior lagarto do mundo. O dragão de Komodo, de 3 metros de comprimento. Esses animais aumentaram quando longe dos predadores. Então, por que os mamutes encolheram? Eganbrod buscou pistas na história da ilha. Ele descobriu que com o tempo, o nível do oceano subiu. E o que era uma grande ilha com uma ampla costa, se tornou três ilhas menores com picos íngremes e escarpados. Para sobreviver, os grandes mamutes precisaram subir cada vez mais os picos íngremes do interior da ilha, para encontrar grama. E para isso, ser grande era uma enorme desvantagem. Como um carro mal projetado, o centro de gravidade deles era alto demais. Estudei os espécimes e descobri que o mamute continental só suportava encostas de 20 ou 25 graus. Enquanto o mamute pigmeu tolerava inclinações de 35 graus. Ao longo de muitos anos, os mamutes grandes pereceram. Os menores sobreviveram, se reproduziram e criaram gerações ainda menores. Até que só restaram os pigmeus. Em termos evolucionários, trata-se de uma adaptação. A ilha selecionou um animal menor capaz de alcançar os pastos altos. Como acontece com todos os animais, o tamanho dos mamutes pigmeus foi determinado por uma complexa rede de fatores. Nessa ilha, a oferta de alimentos e o terreno bastaram para tornar a massa deles um décimo da original. Conseguiram se adaptar e sobreviver. Até que os seres humanos entraram em cena. Acho que esses mamutes viram os primeiros humanos chegarem à ilha. E essas primeiras pessoas viram uma fonte de carne que era controlável. Lamento o fato de eles não estarem numa ilha a qual ninguém chegou. Eles ainda existiam na ilha Wrangel há 3.700 anos, quando os egípcios recolhiam rochas para fazer as pirâmides. Os seres humanos contribuíram para a extinção dos mamutes. Mas Egenbrod espera que um dia eles possibilitem o retorno desses animais. Sou a favor da clonagem no caso dos mamutes. Não vejo por que não trazê-los de volta, se tivermos a tecnologia para isso. Tudo o que você imaginou em seus piores pesadelos, agora se tornou realidade. Esse anúncio de um velho filme de ficção científica mostra uma abelha do tamanho de um carro. O que ele está fazendo? Está nos prendendo. Os insetos nunca foram tão grandes. Mas registros fósseis de 260 milhões de anos atrás mostram que realmente existiram insetos como a Meganeura. Ancestral da libélula. Voando com asas de quase 1 metro. O Arthropleura, de 2 metros de comprimento. Ancestral dos diplópodes. E efeméridas gigantes, com mais de 30 centímetros. Maiores que um pássaro. Os insetos ficaram maiores devido a um excesso de oxigênio na natureza. Agora, num laboratório no Arizona, o paleontólogo John Vandenbrooks tenta tornar os insetos maiores. De novo. Criamos insetos neste laboratório com níveis diferentes de oxigênio para ver como afeta o desenvolvimento. O maior inseto do mundo é o besouro Titanus, da América do Sul, que chega a 16 centímetros de comprimento. Por que não fica ainda maior? O nível do oxigênio atual é de 21%. E, ao contrário do que se pensa, o nível do oxigênio variou muito ao longo do tempo geológico. Os níveis de oxigênio foram os maiores já registrados quando os insetos eram gigantes. Por isso eles cresceram na época e não agora? Esse raio-x em vídeo de um besouro mostra o inseto respirando não por um sistema fechado, com pulmões e corrente sanguínea levando oxigênio, como nos humanos, mas por uma série de tubos, como um canal de ventilação aberto, que traz o ar do mundo externo, através da carapaça dura e inflexível do inseto. Esses tubos se chamam traqueias e impedem que os insetos atuais cresçam demais. Possuindo um corpo maior, aquela região onde ficam tanto a traqueia quanto as estruturas respiratórias do inseto também aumentam. Quando o inseto torna-se maior, os tubos respiratórios aumentam e comprimem os músculos. Logo, ele atinge o tamanho máximo, porque o inseto sem músculos nas patas não pode fugir dos predadores. Os insetos de Vandenbrook receberam níveis de oxigênio que aumentaram dos atuais 21% na atmosfera para os 30% que existiam no tempo dos insetos gigantes. O resultado foram insetos de 25% a 30% maiores. Como a traqueia pode extrair aro bastante continuando do mesmo tamanho com as próximas gerações, quem sabe quanto esses insetos ainda podem crescer? E se o nível de oxigênio voltar a subir? Os insetos daquele velho filme de ficção científica podem se tornar uma atração do nosso próprio futuro? A resposta é provavelmente não. Com níveis de oxigênio maiores, insetos podem alcançar um tamanho bem maior do que o esperado. Mas só porque podem crescer não significa que eles crescerão. Então outros fatores, como a predação e a oferta de alimentos, também agirão em combinação com fatores ambientais para estabelecer o tamanho de um grupo de insetos ou até mesmo de um inseto individual. A oferta de oxigênio é apenas um fator entre vários que influenciam o tamanho de um animal. Alguns desses fatores, como a gravidade, conhecemos há muito tempo. Outros ainda são mistérios. Por exemplo, a baleia azul, que se tornou um dos maiores animais existentes. As mandíbulas desse animal são capazes de engolir um carro. Agora, esses dois cientistas acham que finalmente decifraram o mistério da baleia azul. Olha os músculos. Eu nunca vi nada parecido. Sim, realmente é inédito. Ao enfrentar os desafios de seu ambiente em mutação, animais encolheram e aumentaram de tamanho com o tempo, como as imagens numa casa de espelhos. Mas pelo menos uma forma de vida mantém o mesmo tamanho há quase 4 bilhões de anos. As bactérias começaram pequenas e continuaram assim desde então. Nossa tendência é achar que maior é melhor. Mas ser pequeno também é um truque muito bom. Para as bactérias, foi uma história quase incomparável de sucesso evolucionário. Se os seres humanos desaparecessem da Terra, 99,9% das espécies nem notaria que algo aconteceu. Mas se as bactérias desaparecessem, os seres humanos morreriam em horas. Mas parece que crescer é uma tendência mais forte. Há 1 bilhão e 800 milhões de anos, algumas criaturas monocelulares dividiram-se ou se uniram a outras para formar os primeiros organismos multicelulares. Foram os gigantes de sua época. E deram início à tendência de crescer mais, que ainda continua. Em circunstâncias favoráveis, os tamanhos tendem a aumentar. um motivo pelo qual os animais aumentam ao longo da evolução é porque uma espécie compete com outra. E as grandes sempre ganham, as pequenas sempre perdem. As maiores procriam mais e as menores procriam menos. E assim, com o tempo, temos uma progressão de animais menores para animais maiores. E é o que vemos em vários grupos diferentes. O oceano oferece chances maiores para que alguns animais cresçam. Porque a flutuação da água diminui a força da gravidade. E uma espécie aquática cresceu ao longo de milhões de anos até alcançar um tamanho tão incrível que até os cientistas penam para compreender como sobrevivem. A baleia azul Um dos maiores animais existentes. As baleias nem sempre foram grandes e, de fato, seus ancestrais nem viviam no mar. As baleias começaram em terra. Os ancestrais das baleias eram criaturas parecidas com cães, mas aparentadas com os hipopótamos. E voltaram para a água provavelmente para se alimentar de peixes. Milhões de anos de adaptação depois, as baleias modernas surgiram agora totalmente aquáticas. Tinham tamanho equivalente ao dos golfinhos, até que repentinamente passaram por um misterioso crescimento. Assim, com sete milhões de anos, as baleias ficaram imensas, elas ficaram gigantes. Não sabemos por que isso aconteceu. É um grande mistério. O mistério de por que as baleias cresceram é apenas um dos muitos que intrigam os cientistas. Ninguém jamais entendeu como essas criaturas colossais, tão pesadas quanto a estátua da liberdade e quase tão altas, sobrevivem com uma dieta à base de um dos menores organismos do oceano. Algumas das maiores espécies de baleias se especializaram nos crios, pequenos crustáceos existentes em toda a coluna de água. Jeremy Goldbogen e Nick Pienson, biólogos da Universidade da Colômbia Britânica, em Vancouver, acreditam que estão perto de desvendar os segredos das baleias. Como se alimentam e como cresceram? Começaram com uma certeza. As baleias têm de comer. Animais muito grandes também precisam de grandes fontes de alimento. É uma lei básica da física. Quem tem uma grande massa corpórea precisa comer muito só para poder sustentar essa massa. A baleia azul precisa de uma tonelada de alimento por dia. Ela se alimenta na superfície, abrindo a boca para engolir até 68 mil litros de água de uma vez. O equivalente a 30 ofuros. A baleia então espelha a água de volta para o mar, mantendo os crios na boca. Consegue prendê-los com uma singular cortina de placas flexíveis presas ao maxilar superior, as chamadas barbas. Ao longo da evolução, perderam os dentes e desenvolveram as barbas. É um mecanismo simples de filtragem que extrai as presas da água. Mas mesmo com barbas, a baleia captura apenas 10 quilos de crio na superfície. Teria de fazer 100 refeições por dia, uma tarefa aparentemente impossível. Nós queríamos saber se as baleias conseguiam satisfazer suas necessidades de energia. As baleias não poderiam ser tão grandes se não comessem o bastante. Seu tamanho estaria relacionado com o modo de obter alimentos? Um grande avanço ocorreu por acaso. Em 2003, Goldbogen participou de uma expedição com o Instituto Oceanográfico Scripps e o Instituto Cascadian. Eles prenderam gravadores nas baleias com aparelhos de sucção para estudar seu canto. O estudo mediu a velocidade das baleias, a profundidade delas quando nadam. Mas as baleias não cantaram e os dados pareciam inúteis. Até que Goldbogen percebeu que as baleias agiam de modo estranhamente ativo. Uma análise detalhada revelou que elas se alimentavam a 180 metros da superfície. Esse refeitório secreto seria a chave do sucesso da baleia? Foi a primeira vez que vimos o que as baleias fazem debaixo da água. Pelo menos baleias desse tamanho. Com esses dados, a equipe chegou à primeira explicação detalhada da alimentação das baleias nas profundezas. Primeiro, a baleia mergulha e bate a cauda algumas vezes para ganhar impulso. Após 12 metros de descida, os pulmões da baleia fecham devido à pressão da água e ela cai como um peso morto. Ao avistar uma concentração de crios, ela subitamente abre a boca a quase 90 graus. A baleia rapidamente fecha a boca, espelha a água durante 30 segundos e prende os crios atrás das barbas. Uma baleia adulta executa a investida em 6 segundos. leva 3 segundos para abrir e 3 segundos para fechar as mandíbulas. Essa é apenas metade da técnica. A segunda envolve uma grande cavidade que se abre sob o maxilar inferior. É semelhante ao que nós temos aqui sob o queixo. O tecido das baleias vai do queixo até chegar aqui no umbigo. Segundo a pesquisa, cada mergulho resulta em 4 investidas e dura cerca de 7 minutos antes que a baleia tenha de subir para respirar. Só no Oceano Antártico, o crio tem biomassa de 500 milhões de toneladas, o dobro da humana. E é encontrado nos oceanos do mundo todo. Esse abundante alimento é um fator chave para que as baleias tenham se tornado gigantes dos mares. Com densos grupos de crios disponíveis a 180 metros da superfície, mesmo ingerindo apenas 10 quilos por mordida, as baleias podem conseguir o alimento necessário em apenas 4 horas por dia. O que lhes deixa muito tempo para cantar. A equipe acha que o desenvolvimento de barbas e desse estilo de alimentação pode explicar o crescimento rápido e misterioso das baleias há 5 ou 7 milhões de anos. Um dos motivos desse crescimento é que a flutuação da água ajuda a atenuar o efeito da gravidade. Mas os sauropodes, os maiores animais que já viveram na Terra, chegaram quase ao mesmo tamanho mesmo sem ter essa vantagem. Como conseguiram? Os sauropodes tinham pescoços inimagináveis para os seres humanos. Em termos de tamanho, nada na Terra jamais superou os sauropodes. Um subgrupo de dinossauros herbívoros, os sauropodes perambulavam pelo mundo todo há 200 milhões de anos, chegando a 40 metros de comprimento, quase a extensão da Casa Branca. Bateram todos os recordes de tamanho para animais terrestres. Eram tão grandes que nem o tiranossauro rex os atacava. Não temos muitas evidências de grandes sauropodes que foram atacados por grandes predadores como o tiranossauro rex, que tinha uns 12 metros de comprimento e 7 toneladas. São animais temíveis, mas não são páreo para um sauropode adulto. Essas feras eram tão maiores que tudo que já tinha vivido na Terra que os cientistas sabiam que a combinação de fatores que as produziram devia ser única. Quais eram os segredos do sucesso dos sauropodes? Este é o Brachiosauro. Este animal tinha 23 metros de comprimento, 13 metros de altura e pesava umas 30 toneladas. O biólogo evolucionário Matt Weddle tenta resolver esse enigma há anos. Todas as condições precisavam estar presentes para produzir essas anomalias da natureza. Ele conseguiu a primeira pista quando os cientistas descobriram que a Terra no tempo dos dinossauros era muito diferente de hoje. Os sauropodes viviam num planeta diferente, separados de nós no espaço e no tempo. O que tornou o planeta diferente foi a atmosfera. Análises recentes de registros fósseis sugerem que o dióxido de carbono durante o período Triássico, no começo da Era dos Dinossauros, atingiu os níveis mais altos. Com isso, o crescimento das plantas explodiu. Quando as plantas crescem nessas condições, elas praticamente dobram de tamanho. Mais plantas respirando dióxido de carbono significaram mais alimento para os herbívoros. E nunca houve vegetarianos que comessem mais que os sauropodes. Para os maiores sauropodes, a necessidade diária de alimento era da ordem de uma tonelada de vegetais. suas cabeças eram máquinas de morder. Eles não podiam mastigar a comida porque seus dentes não se encontravam assim como os nossos. Eles só engoliam a comida e não paravam de crescer. Os sauropodes precisavam de relativamente pouca energia para comer. Um dos motivos pelos quais os herbívoros podem ficar maiores que os carnívoros. mas ao longo de milhões de anos de evolução, seu tamanho cada vez maior fez com que precisassem de músculos gigantes para mover ossos cada vez mais pesados, incluindo o aparentemente inviável pescoço. O pescoço podia chegar a 12 ou 15 metros de comprimento. Então, como um animal conseguia sustentar e mover um pescoço tão longo? hoje o maior pescoço de 2 metros e 30 de comprimento pertence à girafa. Mas os ossos da girafa são pesados e restringem o movimento. E os dos sauropodes eram bem maiores. Está bem, está ótimo. Esta é uma vértebra do pescoço de um supersauro. É a maior vértebra já encontrada na Terra. Tem 1 metro e 40 de comprimento. Vamos compará-la com a vértebra do pescoço de uma girafa. Esta é uma das 7 vértebras do pescoço de uma girafa. Esta é uma das 15 do pescoço de um supersauro. Se os ossos do pescoço do sauropode fossem tão densos quanto os da girafa, as 15 vértebras do supersauro pesariam quase 5 mil quilos. Como o supersauro poderia levantar ossos tão pesados com músculos do pescoço relativamente esguios? Como seus ossos se tornaram rocha fossilizada, não se sabe quanto pesavam. Mas o Edel soube que o pós-graduando Brooks Britt da Universidade de Brigham Young em Utah usava tomografia para estudar ossos de dinossauro. Britt sugeriu que o Edel examinasse os ossos do pescoço para ver se mudanças sutis na rocha fossilizada revelariam a estrutura original dos ossos. Nunca ninguém escaneou uma vértebra de um diplodoco em estado tão bom. A tomografia computadorizada oferecerá a primeira visão do interior de um osso de diplodoco de 145 milhões de anos. As diferentes densidades da rocha dentro do osso são invisíveis a olho nu, mas a tomografia revela que os ossos em vida eram levíssimos. Há cavidades por toda a parte. Assim como pneus, os ossos são pneumáticos. Contém de 60 a 70% de ar. O Edel suspeita que além de leves e fáceis de erguer, os ossos também ajudavam a levar oxigênio diretamente aos músculos, graças a um sistema de sacos de ar ao longo do pescoço, semelhante aos das aves de hoje. Os sauropodes provavelmente eram 10% mais leves por causa disso. Esses efeitos influenciam toda a biologia do animal. Ele não precisa de tanto oxigênio. Cresce mais rápido porque não precisa de tanta massa. Apesar de ocos, os ossos do pescoço eram fortes. O uso de espaços aerados é comum na engenharia. Dos tênis aos braços de guindastes, fortes e longos como um pescoço. O material que é substituído não serve a nenhum propósito estrutural. Os carneiros selvagens batem as cabeças a altas velocidades com uma força enorme. Mas os chifres são pneumáticos e pneumático não significa fraco. Os sauropodes conseguiram a combinação perfeita para se tornarem uma anomalia. ossos ocos, bastante comida e tamanho enorme para afastar predadores. Tinham todas as vantagens. Havia dinossauros por toda a parte. Grandes, pequenos, carnívoros, herbívoros e tudo ia muito bem porque estavam bem adaptados ao ambiente, mas de repente as regras mudaram. Há 65 milhões de anos, com uma energia equivalente a 100 milhões de toneladas de TNT, um asteroide encerrou de modo súbito e chocante o reinado dos dinossauros. O calor da explosão percorreu o planeta e elevou a temperatura para 700 graus centígrados, matando os maiores dinossauros em questão de horas. O mundo se tornou um imenso forno e sua abundante vegetação foi extinta. Todos os animais grandes estavam em desvantagem porque precisavam de muita comida e havia restado pouca. Eles não puderam sobreviver. Mas os mamíferos estavam em grande vantagem porque eram pequenos. Todas as espécies com mais de 10 quilos, 70% da vida na Terra entraram em extinção. As condições para a vida na Terra sofreram um reajuste radical. De repente, pequenos mamíferos de sangue quente, os ancestrais dos roedores, ganharam um passaporte para o sucesso. Hoje, há roedores em todos os continentes, exceto a Antártica. São mais de duas mil espécies com bilhões de indivíduos. E seus descendentes, todos os mamíferos da Terra, inclusive os seres humanos, ocupariam todos os nichos do planeta. Um evento de extinção em massa há mais de 65 milhões de anos eliminou da face da Terra todas as espécies com mais de 10 quilos. 70% das formas de vida do planeta foram completamente destruídas. Mas pequenos mamíferos, muito menores que os atuais roedores, sobreviveram. Ele teria sido um gigante comparado aos mamíferos da época. A bióloga evolucionária Felisa Smith estuda uma criatura aproximadamente 200 mil vezes menor que um saurópode, mas igualmente importante na estranha história do tamanho. O incrível rato silvestre, que muda de tamanho. Esses ratos estão entre os mamíferos mais sensíveis à temperatura. Os ratos silvestres americanos são pequenos onde o clima é quente e tem o triplo do tamanho quando o clima é frio. Os animais na parte sul da cadeia nas montanhas Sangre de Cristo no Novo México são os menores. Na parte norte da cadeia no Canadá, um quilo, os animais têm três vezes este tamanho. Os ratos silvestres vivem numa das regiões mais quentes da Terra, o Vale da Morte, o que indica como esses mamíferos sobreviveram quando a maioria dos outros morreu após o impacto do asteroide. No Vale da Morte, durante três meses, a temperatura é acima de letal. Então, como os animais sobrevivem? Eles são noturnos, mas isso não ajuda muito quando a temperatura à noite é de 48 graus, ainda acima de letal. Smith fez várias viagens ao abrasador Vale da Morte e descobriu o segredo da sobrevivência do rato silvestre. Os animais constroem enormes tocas. Descobrimos para nossa surpresa que cavando túneis profundos, alguns desses animais chegavam a um lugar do outro lado, 20 graus centígrados mais fresco que o exterior, o que é uma grande diferença. Essa vantagem lhes permitiu sobreviver. Para os ratos silvestres do Vale da Morte e para os primeiros mamíferos, ser pequeno era uma vantagem. eles puderam se esconder e sobreviver com pouco até que as fontes de alimento voltassem e a vida na terra florescesse novamente. Os mamíferos se ramificaram em milhares de espécies, de leopardos, coelhos a seres humanos. E três quartos dessas espécies aumentaram de tamanho com o tempo. Quando estudamos a sequência de fósseis, vemos que em várias espécies os animais se tornaram cada vez maiores. Não diria em todos os grupos, mas em vários deles. Por exemplo, os cavalos na América do Norte têm um registro fóssil que documenta o aumento de tamanho ao longo de dezenas de milhões de anos. No sentido evolutivo, a seleção sempre é para tamanhos maiores. Facilita a conquista de parceiros, a luta de outros indivíduos no caso de carnívoros e o roubo de carcaças de outras espécies. Há muitas razões para ser grande. Blair Van Valkenburg leciona ecologia e biologia evolucionária na Universidade da Califórnia. Especialista em lobos, do passado e do presente, Valkenburg afirma que o tamanho aumenta o risco. Os mamíferos carnívoros cresceram até atingir um ponto de virada. É muito interessante. Os mamíferos carnívoros podem ser divididos em dois grupos dependendo do tamanho. de um lado os com menos de 20 quilos e de outros com mais de 20 quilos. Acima de 20 quilos os mamíferos carnívoros passam a comer presas bem maiores. Caso contrário teriam de caçar com muita frequência. Imagine um dia na vida de um lobo. Ele diz vou comer ratos hoje. Ele sai e caça um rato. Hum, gostei mas ainda estou com fome. Então caça outro rato continua com fome outro rato e outro e outro e a cada rato ele gasta a energia que obteve com o rato anterior. Então ele pode passar o dia inteiro caçando e nunca ficar saciado ou satisfeito. O equilíbrio entre tamanho alimento e a energia necessária para consegui-lo implica que nenhum mamífero carnívoro pode ter mais de mil quilos ou 300 quilos a mais que o mais pesado urso polar. Os animais não podem crescer infinitamente muitos fatores entram em jogo eles precisam conseguir oxigênio para manter os tecidos vivos. Se forem muito grandes isso é difícil. Eles precisam conseguir bastante alimento se forem grandes demais pode não haver alimento suficiente. A maioria precisa se movimentar o tempo todo e sustentar o peso do corpo se forem grandes demais é impossível. O lobo pré-histórico surgiu há cerca de 9 milhões de anos e pesava 68 quilos o dobro do lobo cinzento atual. Foi um sucesso evolutivo por algum tempo mas ele não conseguiu se adaptar quando uma mudança climática extinguiu parte das suas presas. Após 100 mil anos de convivência com seu parente o lobo cinzento o comilão lobo pré-histórico entrou em extinção há 10 mil anos. Os dinossauros carnívoros é claro ficaram bem maiores mas mesmo um réptil eficiente como o tiranossauro rex não foi além de seu tamanho máximo. O tiranossauro rex teve limitações de tamanho porque dependia de carne. Estudos sugerem que carnívoros não podem ficar maiores que o tiranossauro rex. Às vezes não dá para continuar crescendo. E quanto aos seres humanos estamos ficando cada vez maiores e mais altos e portanto correríamos risco de extinção? Não há dúvida que nos últimos séculos as pessoas se tornaram maiores em especial na América do Norte. Em velhas casas coloniais as portas são tão baixas que você se sente um gigante andando dentro. Mas se isso é resultado da mudança pela evolução ou pela diferença de alimentação não sabemos exatamente. A altura humana é um mistério e essa história é cheia de surpresas começando pelo fato de hoje sermos mais baixos do que há 50 mil anos. Acredite ou não a agricultura não foi um progresso. A altura humana aumentou no mundo desenvolvido nos últimos 150 anos de uma média de 1,60m para os homens para 1,70m e 12cm a menos para as mulheres. O que explica esse crescimento? Uma alimentação melhor? Ou uma mudança evolutiva causada por um comportamento na escolha de parceiros que Darwin chamou de seleção sexual? Ou, em outros termos, o fato de as mulheres preferirem homens altos? De modo geral, prefiro homens altos. Se ele for mais alto e mais forte fisicamente, acho mais bonito. Gosto que sejam maiores para eu me sentir mais protegida. É mais atraente, não é? Chamam a atenção. Descobrimos que quanto mais alto, mais chances o homem tem de ser selecionado pelas mulheres. Sabe, as pessoas nem sempre compreendem bem suas preferências quanto a parceiros. O psicólogo evolucionário Robert Cuspen estuda a preferência sexual humana colhendo dados no ambiente controlado de um encontro rápido. Eles têm só três minutos e nesse contexto a primeira impressão faz uma grande diferença porque não haverá uma segunda. O que conta mais? Uma conversa brilhante? Até onde sabemos? A conversa não importa. o que eles dizem não importa. Eles escolhem características físicas como a altura. Em escolhas influenciadas pela evolução ao longo de milhões de anos os homens desejam mulheres com índice baixo de massa corpórea as magras e as mulheres desejam homens altos. assim assim como no mundo animal quando procuram um parceiro as pessoas procuram traços relacionados com um bom DNA descobrimos que quanto mais alto mais chances o homem tem de ser selecionado pelas mulheres. Um estudo recente feito com uma classe de West Point mostrou que quanto mais alto o homem mais filhos ele tem principalmente por casar uma segunda vez. No mundo todo a história parece ser a mesma. Em todos os lugares do mundo onde há pessoas que arranjam casamentos um critério sempre presente é que o marido seja mais alto que a mulher. Indivíduos mais altos podem ser mais sexy nesse sentido. O antropólogo Barry Boggin estuda o mistério do crescimento humano na Universidade de Loughborough na Inglaterra há mais de 20 anos. Começou com os mais antigos ancestrais do homem. Eu tenho aqui na minha mão um molde do fêmur ou osso da coxa de Lucy a famosa australopithecus afarensis. Lucy e o seu grupo eram muito baixos mais que os pigmeus modernos os homens tinham menos de um metro e quarenta. Veja que esse fêmur encaixaria bem aqui. A partir desse começo modesto os humanos cresceram até atingirem uma média de um metro e oitenta e dois a cinquenta mil anos. Mas foi um ponto alto que temos de voltar a alcançar. As coisas mudam. A estatura dos homens adultos baixou para um metro e sessenta. o que causou essa reviravolta? Como em outros episódios da história do tamanho, uma mudança no ambiente eliminou os alimentos dos humanos e os forçou a buscar novas fontes. As pessoas não comiam tão bem. Seres humanos que antes caçavam e recolhiam os alimentos não encontravam o bastante e começaram a colher alimentos que cresciam nas pilhas de lixo. As sementes brotaram e eles disseram oi, nós podemos comer parte do lixo. Foi o começo da agricultura e durante muito tempo foi um desastre. Acredite ou não, a agricultura não foi um progresso. A agricultura diminuiu a variedade dos alimentos consumidos, o que resultou em deficiências nutricionais e também em pessoas menores. A nutrição continuaria deficiente e a altura limitada até o final do século XIX, quando alimentos de maior qualidade, melhores condições sanitárias e sistemas de saúde libertaram a altura humana. Crescemos rápido e hoje no mundo desenvolvido a média para homens é de 1,73m e para mulheres de 1,60m. Não é um recorde, mas a maior altura na era moderna e essa tendência deve continuar. Tudo parece favorável para que os humanos continuem a crescer. a nutrição, a seleção sexual e a tendência dos mamíferos de aumentar de tamanho. Então, no futuro, seremos uma terra de gigantes? Daqui a 200 ou 300 anos, a espécie humana pode ter 2 metros, talvez até 2,5 metros. É difícil acreditar, mas o fato é que os humanos estão ficando mais altos a cada geração. É uma combinação de nutrição e genes, mas que está tornando toda a nossa espécie maior do que era. Mas nem todos concordam. Teremos mais de 2 metros ou 2,5 metros? Eu duvido disso. Há um limite para a altura humana saudável. Bogen frisa que hoje pessoas com mais de 2 metros têm problemas médicos associados à altura. Para ele, a maior altura média que podemos alcançar com segurança é 1,85 metros para homens e 1,70 metros para mulheres. Se eu viver mais de 100 anos, pode voltar e perguntar se eu estava certo ou errado. Enquanto os seres humanos e todas as formas de vida avançam para o futuro, todos os fatores que afetam o tamanho do acasalamento à predação ao ambiente continuarão em jogo e deverão produzir resultados incríveis e inesperados. Enquanto o tamanho continua a evoluir.